Música Meu nome é Mário Albanese, eu estou membro aqui do Instituto E nós, nós quando eu digo, eu e Silvio Pereira, comemoramos 47 anos de Jequibau É um neologismo, não existe em dicionário O poeta de Cordel diz assim, Jequibau é Jequibau A palavra singular não existe em dicionário e não adianta procurar E depois de tantos fatos é hora de registrar Só que são 47 anos e ninguém fez nada, até não gosta Esse é o nosso documento, é o Songbook Paulista Primeiro que não chama o Songbook Segundo, porque tem 10 músicas originais, minhas e do Silvio Editadas em 23 países e eu vou deixá-los aí Para que vocês possam depois, querendo compulsá-los Nos países em que esse livro foi editado São 23 países, inclusive o Brasil seria então 22 Mas como o Brasil não conhecimento, são 23 mesmo Então está aí, né? Uma coisa muito bacana, um avanço naquela, em 65 Eclodia no mundo o movimento dos Beatles E as guitarras vinham de contrapeso O violão, então nessa circunstância, passou a ser uma coisa menor De menor ponto de vista, de menor importância O contexto, os Beatles com uma linguagem nova Cabeludos, fazendo as coisas que faziam, que fizeram Aquilo foi crescendo, crescendo E o que nós aqui fazíamos E eu continuei com o violão A explicação é uma única e exclusiva E ele sabe e eu sei Nós dois conhecemos um gênio Que foi a língua Augusta Sartinha O garoto O garoto era gênio Para todos os instrumentos Inventou o violão dinâmico E o garoto acabou sendo uma influência muito grande nas nossas vidas Porque nós éramos dois adolescentes E o que mais importava nessa relação com o garoto É o valor que ele enxergava na gente, né? A campanha mudou a minha vida Minha vida era 88 notas Piano Eu estudava de 5, 6, 7 horas por dia, né? Aí nos reunimos, aí nos adultos do chá Vamos fazer o curso de extensão Vamos estudar com a Margarete Long Vamos falar com o Carlos Zé Quintalha Vamos fazer a roupa Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Naquele dia em especial Nós conhecemos Friedrich Gouda Que tinha a nossa idade Aliás, todo mundo Friedrich Gouda Tocava também música popular Vocês sabiam também Tocava jazz Aqui lá, na 24 de maio Tinha a Rádio Excélsio A Rádio Excélsio tinha o piano Tocou levando os bares Tocou pra gente Não sei o que quando terminou Ninguém se apreviu tocar Ninguém, ninguém Só olhava Quando chegamos aqui na esquina Onde era a Light Aquilo, o Doutor do Chá Eu, filósofo, gostoso Eu falei assim Não vou mais pra Europa Não venho mais Não vou A minha carreira Se encerra aqui No ponto de vista De ser um intérprete De ser um executante De viajar De dar concertos e tal Eu entendia que aquilo Não era o meu futuro O Rafael Falou Eu, Raul O Silvio Tancredi Que era o nosso terceiro amigo Que graças a Deus Está vivo ainda O Silvio falou Ah, eu também não fui Não pensando O único que foi Foi ele E eu acabei não vindo Para essa medida Para esse aprimoramento No exterior E não fui compor Aí aconteceu Uma coisa muito engraçada Eu Uma cantora Se interessou Por outras minhas Muitas Foi para mim Eu estou em casa E eu toquei Um monte de música E isso aqui No fim Elas escolheram duas Quando eles estavam Se conhecendo Minha casa Mas eles saíram Que tinham Uma escadaria E eu falei Não, espera aí Aí fiz assim Ela falou É essa Tudo que nós Há combinado Tudo que havia mostrado Ficou Ela gravou Essa música Essa música Foi como um castigo De pó Fez um sucesso Enorme Enorme Ela ficou O segundo semestre De 58 Avançou o 59 Inteirinho Para fazer parte Do rol de músicas Do Carnaval Carioca Porque era uma coisa Muito difícil Você chegar Ao Carnaval Carioca Muito difícil E essa música Chegou Só para dizer Que quando Johnny Alf Veio do Rio Para cá A primeira pessoa Que ele procurou Foi eu Porque ele tinha fundado O Jazz Club de São Paulo Mas todo mundo Era jazzista Não fala o nome do jazz O que o jazz significa Jazz igual liberdade Nós vimos de um século O século XIX Formatou tudo Aí a gente ficou sabendo O que é isso O que é aquilo O que é jornada O que é o conceito Tudo Tudo por Uma formatação feita No século XIX E o jazz Vinha em sentido contrário Dava você Uma liberdade De fazer o que você achasse Que deveria Ou pudesse Ou quisesse fazer Então conclusão Eu que era Porque era um precursor Porque fazia coisas Coisas realmente Engraçadas Fiquei sendo O autor de Marcha Concha O Diogo Mulero Era o Palmeira O Palmeira Ele era um caipira Mas ele sabia tudo No que o povo gostava E acho até claro Que você vai fazer Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro E no determinado momento Elas sempre foram em casa E disseram assim pra mim Você não tem nada De novo Pra se umbriar Com nossa nova O que se está fazendo aí Falei Nossa nova não Mas eu continuo Aí entra O aspecto investigativo Que eu sempre tinha Com esse espírito Investigativo Eu vinha Pesquisando E Traumatizado Principalmente Pela cultura chinesa Porque Primeiro no caso Da escala Pentatônica Pentatônica São cinco sons Da escala Que fundamentou Toda a filosofia Devida Dos chineses Que os imperadores Pegavam Uma dessas Dessas notas Na escala Pentatônica Como postura Para criar toda A questão política Social Sabe Eles faziam em função Da música Porque entendiam Como eu entendo Que música é vibração Aí eu fiquei apaixonado Com a maneira De enxergar A vida do oriental É uma coisa fantástica Enquanto O ocidente Vê tudo Daqui pra lá É tudo Pela visão Prestem bem atenção Que é tudo Pela visão O chinês Vê tudo Por aqui Tudo é ouvido Tudo é interiorizado Os pontos cardeais Vejam Vejam só Eu aprendi assim Norte e Sul Leste e Oeste Certo Eles falam Norte e Sul Leste e Oeste Centro Ponto de referência E tudo é assim Tudo Não vou ficar gastando tempo De falar as outras coisas As cores Tudo tem um quinto elemento Aquilo me deixou Completamente invocado Foi nessa invocação toda Por enquanto Invocação comigo mesmo Ninguém me desafia Em nada Eu Sou convidado a voltar Lembra-se que foram A minha casa E me perguntaram Se eu tinha alguma coisa nova Eu respondi Tenho E tinha Estava tudo aqui Aí conclusão Fui parar Na Rádio Record E eu encontrei o Ciro Melhore O Hervé Cordovil Todos eles Jogando mexe-meche O Ciro Que na época Tinha sido Diretor Diretor artístico Da TV Record Da Rádio Ele Estava Sem Sem fazer nada Aí o que aconteceu Aconteceu Que Pergunta O que você está fazendo Eu recebi um convite Para tentar fazer Alguma coisa de novo E estou trabalhando No 5 Aí ele fala Puxa Eu também tenho Estudos de ritmo Isso é uma coisa fascinante Começamos a trabalhar juntos E chegamos aonde chegamos Por causa desse empenho Ele com a ansiedade que ele tinha E eu com o atrevimento que tenho Então conclusão Nós fizemos o Jequibau Vamos cair de Jequibau Volta Bom filho Primeiro com você Meu filho Depois de mais Vai lá Para o meu filho também Bom filho É João Alves da Silva O garoto teve um Um companheiro Violonista Desculpe as costas aí Chamado Em vez de João Era José José o que? Alves Nasceu O grafadozinho Visitando Para cantar Ele tinha um carro Então um dia ele baixou lá Falou para mim Hoje nós vamos conhecer Vamos conhecer um violonista Eu falei O que? Quando nós pega na viola Toca, toca Sem parar Quando nós pega na viola O que nós quer Eu falei Eu não vou Não vou Não vou Vou Não vou Não vou Vou Aí foi Conheci o garoto Aí ficou assim Com a gente Aí um dia Ele fala assim Vamos Quando o garoto Vinha para São Paulo Procurava por a gente E saímos os três Aí nós fomos Pode contar Chegando na casa Da Imoré O garoto desceu Tocou a campainha Veio lá Mas nem se abraçar Ele falou Vai pegar teu violão Ele falou assim Vai pegar teu violão Ele falou assim Cara Vai pegar teu violão Aí a Imoré entrou Veio com o violão De baixo do braço Entrou no meu carro Nós fomos os quatro Chegamos Já veio atrás O Serginho O Gureni Puxa Mas eu estava preocupado Com você E aí ele falou Agora eu vou tocar Com a Imoré Isso Com a Imoré Com o violão Que jeito Aí a Imoré Entrou O garoto foi Atrás Tava com o violão A Imoré Garoto aqui A Imoré Fez a posição E o garoto Logo e ao lado Bom É um show Por isso É para dizer Que ele é João Alves da Silva E aquele era José Alves da Silva Eu tive o prazer De conhecer O senhor Amoré E tive Umas aulas Com ele Por três ou dois meses Demorava uma vida Prudente Valerá a pena Periodicamente O grupo Comércio Está presente No Instituto E poder estar Discutindo Não só O trabalho Com o do Mário Mas também Abrindo oportunidade Para que a gente Possa valorizar A cultura Paulistana Que está precisando E o Instituto Histórico Geográfico São Paulo Esse momento É um papel Fundamental Eu já vi conversar Em algumas oportunidades Em algumas reuniões Que eu acho Que esse É um bom momento Para que nós Consigamos criar Aqui talvez Um departamento Uma comissão De música Que trate Muito da música De São Paulo E reconstruir Esse processo Histórico E geográfico Por meio Da música O Mário Tem sido uma voz Muito importante Nesse sentido Então com certeza Nós nos orgulhamos De usarmos um pouquinho Do espaço auricular Do seu coração Para não terminar Falando Eu vou terminar Do seu coração Do seu coração Do seu coração Do seu coração Amém. 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 Eu queria agradecer a vocês todos o apoio que me deram. Porque eu pertencia a uma família que realmente cultivava música. E tudo que eu puder fazer, que seja por música, pode saber que eu estou nessa. Muito obrigado. Amém. 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 E não é que Jequibau não existe em dicionário. Jequibau é Jequibau, a palavra singular não existe em dicionário e é hora de registrar. Entendeu? Entendeu?